Por conta da natureza do assunto, muitas pessoas deixam de comentar sobre o que acontece nos motéis. Porém, nesses estabelecimentos, acontecem muitas situações curiosas que quase ninguém fica sabendo e que merecem destaque. No motel, geralmente, a gente vai pra fazer sexo, mas às vezes rola umas paradas diferentes também, fora o circuito gastronômico que eu já fiz também. Teve uma vez que eu tinha dado um cachorrinho de presente pra minha namorada, os pais dela são meio repressores contra esse assunto e tudo, então a gente serviu, a gente deu de desculpa. Esse motivo de sair pra passear com o cachorrinho pra fugir pro motel. Aí chegando lá, a gente levou o cachorrinho pro quarto e botou o cachorrinho no cantinho, ficou quietinho dele lá. Aí num dado momento lá, o cachorro começou a latir desesperado e tudo. E isso não é comum dentro do motel, né, então chamou a atenção de todo mundo. E o telefone tocou, né, querendo saber o que tava acontecendo, se era algum tipo de fetiche sexual que tava acontecendo, exploração de animais, alguma coisa. Isso foi engraçado pra Cacias. No fim, foi contornada a situação, o cachorro só queria fazer cocô, ele fez. A gente teve que limpar o local, porque a faxineira não ia querer limpar, né, porque ela não tá acostumada a limpar isso no motel. E ficou tudo certo, o pessoal entendeu que a gente não tava fazendo sexo com o cachorro. E como foi esse circuito gastronômico que você fez em motéis? Ah, isso começou porque eu sempre gostei de comer filé com fritos. E depois, isso é muito bom, aí tinha aquela, a gente falou, ah, será que é só porque eu tô com muita fome que eu achei bom e tal. Aí a gente começou a dar nota mesmo, a gente falou, pô, vamos no outro motel que a gente nunca foi pra ver se é por causa da fome mesmo que é bom. Aí a gente ia no outro e tal, a gente começou a dar nota e tal, circuito gastronômico mesmo de motéis. Aí quando eu rodei juiz de fora inteiro, eu comecei a sair mais pra região aqui e tal, fui em Santos Dumont, fui pra Ubar, fui pra Barbaceno e tal. A gente começou a dar umas notas e tal, eu tenho ranqueado. Aí outros prazos, eu fiz depois também, mas filé com fritos, eu sou especialista. Eu posso dizer depois, jogar no JF Sabor, aí se o pessoal quiser saber. Fora do motel eu não sei, mas dentro eu sei mais. E achou um campeão então? Achei, tem o nome lá, tem o top. Tá bem acima dos outros. Inclusive eu sei o nome do cozinheiro porque eu perguntei. A internet é um veículo muito usado para o fim de trocar histórias como essas. É um espaço que permite uma divulgação mais restrita e que também permite o anonimato. Dessa maneira, muitas pessoas contam histórias e segredos que não teriam coragem de contar pra família ou pros amigos. Encontramos casos como de marido e mulher que se encontram no mesmo motel com amantes diferentes. Ou de histórias de comportamento atípico de clientes e objetos inusitados esquecidos no motel. Tem gente que vai no seu horário de almoço, igual as pessoas que tem duas horas de almoço aí, vai pro motel, pede a comida, deita, relaxa, pensa na vida, é um lugar calmo, tranquilo. Ou fazer algum estudo, até mesmo pra estudar. A gente vai lá com o tempo, olha lá, vou conseguir. A gente tem família, criança dentro de casa, aquele tumulto. E as pessoas costumam esquecer algumas coisas diferentes, dentadura, peruca, alguma coisa assim? Dentadura, sim. Dentadura, sim. Não vai buscar. Quem esquece dentadura, não busca. Costuma ir família pra ficar lá no motel? Costuma? Com certeza vai sim. É época de vestibular, época que a cidade tá cheia, normalmente vai família pro motel. Que é o preço mais acessível e consegue ficar com tranquilidade. Tudo é conseguido, cobertor, colchonete pra criança, sem problema, tranquilo. Sabemos que um motel tem sim histórias que nem todos imaginam. Porém, durante sua experiência trabalhando em motel, Rogério garante que essas situações, na maioria das vezes, não afetam os funcionários. E o que acontece de diferente, fica entre os próprios clientes. Tudo normal. O que tem diferente lá, o que você vai encontrar diferente lá, é mais o conchego, suítes desenhadas, hidromassagem. São as coisas que você não tem no seu conforto dia a dia. Mas o resto é tudo normal. Que é o que tá, como seria um hotel, uma casa, o que tá dentro de quatro paredes, só sabe quem tá lá dentro.